E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece, eu sou o Igor, estamos aqui na pista hoje, ó, estamos aqui no Aizeto, ó. E aí rapaziada, entrei aqui no carro, mano, porque ali sem condições, a galera tá andando agora, tá uma barulheira do caramba. E mano, bem-vindos a mais um vídeo aí, estamos aqui no YZ Circuit, mais conhecido aqui no Japão como Aizeto Circuit, e está tendo aqui um evento do Sukekawa, né mano, parceiro nosso, e tá a rapaziada Drift HQ aí, daqui a pouco eu vou apresentar a rapaziada pra vocês, acho que a maioria já conhece, mas eles são patrocinadores do canal, a gente tá aqui hoje, conheci eles, rapaziada, muito gente boa, mano, show de bola, velho, a gente tá correndo aqui hoje, vou tentar gravar um pouco do evento aqui pra vocês, e é isso aí, mas espero que gostem, já deixa o like, é nóis, tamo junto, vamo que vamo. Ó, esse cara ainda do Juninho tá aí, aí o Crestão, daquele jeito, a gente já deu uma volta já, 32 do Cassião, 14 do Takeshi ali, esse cara tá saindo aí, ó. Passeado aí? Ó o Duarte Drift HQ aí, mano, ó, chegou aí, nova estrela aí do Japão, tá ligado? Rapaziada aí, ó, esse é o Duarte, mano, que não conhece, Drift HQ representando aqui no Japão, demais a conta, é um sonho tá aqui, mano, pra gente, com certeza. É satisfação demais pra nós receber vocês aqui. Pra gente também, mano, aqui é outro, né, outra coisa. E sigam eles lá, rapaziada, lá no Instagram, lá tem um canal no YouTube também. Não tô, véi, siga aqui, ó, só a máquina aqui, ó, uma tenda, zão bruto. Só os juvenil. Nós vamos ter com vergonha aqui, véi. É nóis que tá, tchau. Porra, nenhum. Rapaziada, show de bola, véi. E em breve? A gente posta também lá. Com certeza, com certeza, vamos ser bem-vindos. Ó, carro do patrão ali. Ei, patrão, o que aconteceu aí, patrão? Hã? Deu ruim? No acidente isso acontece, aí, ele entrou na minha casa de direção. Fui empolgado, tava dentro do carro, ele empolgou. Eu queria botar pressão no melhor. Aí a parede... Foi acertar o Duarte e conseguiu. Eu tava gravando dentro, aí nós vamos ver o vídeo depois. Bom, manda pra mim, manda pra mim. Ele colocou os escuros pra ninguém ver o olho dele. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Deu muito, deu muito, deu muito. Deu muito, deu muito, deu muito. Deu muito, deu muito, deu muito, deu muito. Deu muito, deu muito, deu muito, deu muito. Eu não fui lá, Sérgio. Pascou? Eu não, Sérgio. Pô, pergunta pra ele se ele pascou. Pergunta pra ele se ele pascou. Nossa, meu bem. Tô. Tchau. 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 5. Tchau. 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 olá a lágrima nos olhos dele, ó. Não, velho, eu estou em limpão. Sabe por que eu estou em bobra? Porque não quebrou a minha lanterna, velho, graças a Deus, velho, minha lanterna é LED, véi, isso é louco, velho. Olha o meu já passar. Ah, então àbre e pô. Modelo novo, vidro. O carro explodiu, desligou. Dei partido e ficou funcionado aí, depois tranquilo As três baterias que eu entrei, eu dei uma volta só Pior que foi, eu sei que veio e começou a acontecer coisa ruim, foi depois que você chegou, o cara capotou Sabe o que aconteceu? Que de manhã... Capotou, pera aí, vou por outro lado É, eu dei uma apavorada, né, o cara corre, ele veio da minha categoria Aí foi olhar pra trás, perdeu a linha, né Olha o bico aqui, entortou, só o bico, ó Não foi nem o bico, foi aqui, ó Aquela famosa portada dilatada mesmo, hein Pois é, mano, erro meu, né, mas acontece, velho É, você tá falando, aqui foi eu, a gente não foi eu, não É, mano, deixa eu pôr meu boné ali, né Aí rapaziada, por isso que é importante aí a segurança aí, tá ligado? O vidro explodiu, olha, se eu tivesse de manga curta Tinha boado estilhar assim em mim, entendeu? Então, mano, é isso aí, eu vou encerrar o vídeo aí com uma dor no coração Com essa notícia triste aí, mas é isso aí, o que importa é isso aí, ó A galera aí, reunida aí, todo mundo ajudando, todo mundo E o carro a gente arruma, velho Não é nada, não é, Kevin? É isso aí, a próxima eu venho também, então tá arrumando Parece que zoou o bagulho, mas não zoou não E aí, tipo, a porta nós largamos assim mesmo, com vidro nós tira agora, estilhar, se põe aquele de paninho E já era, tá zero, velho Tá zero Não, eu acho que dá pra andar A atuação de barrinha agora, Mike, em cima, né Eu acho que dá pra andar hoje ainda, eu tô achando que dá, velho Mas é isso aí, rapaziada, é isso aí Acontece, velho, acidente É, nada, velho, vou guardar Desculperei, hein, mano Hein, viado? Desculpa aí, errei o bagulho Não, desculpa aí, eu também, viado Mas, mano, é isso aí, velho O importante é que ninguém se machucou, né, mano? O que ninguém se machucou, a gente tava se divertindo, tá ligado? A gente tava top demais Ah, caralho Vai sair na endkill aí, né É, velho E é isso aí, mano Tamo junto, vou encerrar o vídeo aqui E acompanha os próximos vídeos aí pra ver o que vai ser do Crestão aí Mas vai ser fácil pra arrumar isso aí Agora eu te falo, por que você tá cortando o vídeo agora Que não é que vai arrumar uma bagaceira pra andar mais? Não, mas aí depois a gente volta em outro vídeo, né A gente volta em outro vídeo, tá ligado? Falou, rapaziada, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau